Mais de 50 famílias estão sem água em suas residências na Passagem do Sal, no bairro da aldeia. A distribuição da água está suspensa desde segunda-feira, quando a Defesa Civil, a pedido da reportagem, analisou a estrutura das caixas d'água e entendeu que há risco de desabamento. As colunas estão danificadas e a parte metálica está sofrendo corrosão. Com capacidade para 5 mil litros de água, o peso é um forte aliado para uma tragédia que está sendo evitada pela interdição. Desde segunda-feira, a distribuição de água aqui na Passagem do Sal, no bairro da aldeia, está interditada. Isso porque a Defesa Civil veio até o local a pedido da imprensa, justamente porque as colunas estão em situações precárias e a caixa cheia pode ameaçar cair, inclusive nas residências ao lado. Por conta disso, desde então, os moradores não têm a distribuição nas próprias casas. Com isso, a dona Algarina, que é responsável pelo espaço, pela caixa d'água, resolveu fazer um ligamento direto, onde as pessoas podem vir até o local e, através dessas torneiras, encher seus vasilhames em horários programados. O meu único objetivo, o que foi que eu fiz? Mandei puxar uma torneira para cá, duas torneiras, para que as pessoas pudessem pegar água, para beber, para tomar banho, porque são mais de 50 pessoas que utilizam dessa água. Então, não podemos realmente ficar sem essa água. O que a gente quer urgentemente, que eles venham resolver o que a gente pode fazer um pé, tirar essa caixa daí, realmente a gente vai descer a caixa embaixo, para botar o cano dentro, para que as pessoas possam pegar, porque a gente não pode ficar com a bomba realmente direto ligada. Puxa muita energia, a gente já paga uma taxa de exágio, que já é alto demais, mas já é o suficiente para que a gente possa ter a nossa água. Entramos em contato com a Defesa Civil do município, que informou que, ainda hoje, a Prefeitura seria informada do problema. Para a assessoria da Prefeitura, os trabalhos só serão executados quando receber o laudo emergencial da Defesa Civil. A outra caixa d'água, na Rua Nossa Senhora das Graças, também foi interditada, mas funciona abaixo de sua capacidade.